A nossa estrutura psicológica, o que dá a impressão é que ela recebeu determinados programas, tipo o programa de computador, e esses programas eles ficam rodando em forma de imagens, vamos colocar assim, não tem nenhuma voz, mas em forma de vozes, de pensamentos, coisas mentais na nossa mente, e você percebe que aquilo que você queria, ou aquilo que o imaginal traz para você dizer para uma determinada pessoa, em uma determinada situação, não é aquilo que você gostaria de dizer muitas vezes, então muitas vezes você acorda e acorda com pensamentos e ideias que estão ali encrustadas como um software, estão rodando sem parar, sem a sua permissão, vamos colocar assim, e que você muitas vezes não quer dizer isso para outra pessoa, a observação ela vai tão profundamente nisso, que ela percebe que aquilo que o imaginal trouxe, além de não ser aquilo adequado para você dizer para uma determinada pessoa, veja a impotência nossa perante ao fluxo do imaginal, aquilo que ele traz não é aquilo que você queria dizer, e aquilo que ele traz, se você for no impulso de dizer, você vai acabar magoando muitas vezes a outra pessoa, ou criando mais conflito, mais confusão, e depois vai ficar com aquela cara de tacho que não era aquilo bem que você queria dizer. Então o imaginal é um software, cara, que rodaram na nossa cabeça, grudado a nada, nessa altura do campeonato não dá mais para dizer que o imaginal está colado na gente, não dá para falar isso, é duro de expressar isso, é a coisa vendo a si mesmo, surgiu o pensamento, ele é notado, então ele é notado, só que esse software não para de ser rodado, ele não interrompe, e você tem essa terrível sensação de ver a coisa passando, 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 e não sai disso, não sai disso, é babaca demais. Então o cara acorda todo dia para ganhar sua rotina, para ganhar grana para pagar boleto, vai ter o mesmo fim de semana que você teve aí na maioria das vezes, então resta observar aí, resta observar. É muito trouxa, a coisa é muito trouxa. Então a coisa é bizarra, né, porque o menu do imaginal e o seu garçom ali, o menu é limitadíssimo, o menu é limitadíssimo, o imaginal traz as mesmas ideias, as mesmas palavras, os mesmos conceitos, pode ver que segue um padrão de horários, do seu dia a dia, as mesmas coisas. Por isso que o velho reclama da mesma coisa, e o novo faz a mesma coisa, e o idoso, e assim, por quê? Porque esses programas estão atuando. O imaginal, com o seu cardápio limitado, ele só traz essas mesmas ideias. Além disso, ele não te dá nada. Então você pergunta, mas e aí, né, garçom, não tem mais nada aí? Opa, não, o que tem aqui no boteco do imaginal é só isso, só tem isso, né, você quer essas palavras aí, olha, o que tem são essas, não tem mais nada. Então a coisa é bizarrinha, né, coisa esquisita, né, você ficar preso, o imaginal te traz aquilo, fora aquilo você não tem nada. Fora aquilo que o imaginal traz, você não tem, não tem. Então o mais criativo dos criativos aí, ele tá preso no imaginal, é do imaginal, é do menu. Sem dizer alguns estados aí espontâneos, alguma coisa espontânea que pode rolar, né, tal, você vê que tem gente que não nem, a comunicação fica limitada com alguns, algumas pessoas. Fica bem limitada. Vai chegar o final de semana aí, vamos ver os desencontros aí. Mas enfim, é limitado, o boteco é limitado, né, botequinho de esquina, aquelas que tem salsicha no, aquela salsicha enlatada lá, aquelas coisinhas lá, curtida, né, no vinagre, é o que tem. Não tem mais nada, você olha no menu ali, pô, de novo, não tem nada aí? Não, cara, não tem mais nada? Não, não tem mais nada, assim, ó. Então, ficou isso. O que tem é isso aí, você fala, pô, o que tem é isso? Mas nem quero falar isso, né, mas o que tem, você só tem essas palavras aqui, tá limitado a isso aqui. O pensamento gira sempre nessa porcachola aí, nessa mesma coisa, sem sentido algum. A mente está condicionada a usar as mesmas palavras, os mesmos conceitos, as mesmas ideias, o repeteco, parece que você está na mesma aula, ao mesmo dia, esdrúxulo, bizarro, esquisito. Será que ninguém está vendo e só eu estou vendo? Está todo mundo rindo e nós aqui vendo isso, que é isso mesmo? É igual você assistir a mesma série, o mesmo filme, sempre, sempre o mesmo filme. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí